Olá, meninas e rapazes também que acompanham o canal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou Natália Duvale, professora em Design Moda Crochê e hoje eu vim trazer para vocês o tutorial da transformação do nosso crópede em Max Crópede. Eu acrescentei aqui ao corpo do nosso crópede, né? Essa partezinha para poder transformar ele em Max Crópede. Olha o detalhe desses pontos, que lindo! Aí fica uma dica, né? De pontos para vocês aí desenvolver outras peças. Super bonitinho de fazer, olha! E é bem rápido e fácil! Vocês vão conseguir fazer diversas peças aí com esse tipo de ponto, certo? O vídeo aqui, o tutorial é bem rapidinho e eu quero pedir a vocês que comentem aí para que eu possa desenvolver uma outra peça para vocês com esse ponto aqui. Qual peças você gostaria mais? Eu vou dar três sugestões para vocês aqui de uma regatinha, que no caso é uma camiseta, né? Um vestido ou um casaco, tipo blusão de frio, sabe? Um casaquinho. Então, eu tô dando essas três opções aí para vocês. Aí vocês comentam aqui embaixo nos comentários qual das três vocês querem que eu grave para que eu possa desenvolver um tutorial para vocês só nesse ponto aqui, ó, que é bem rapidinho e bem fácil de fazer, certo? E se você não assistiu ainda o passo a passo de como a gente desenvolver o square da produção desse crópede e o tutorial de formatação do crópede, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês assistirem, certo? Então, tem o vídeo do tutorial do square e o vídeo do tutorial do crópede e esse é o vídeo, o tutorial transformação em max crópede, certo? Então, vamos lá para a aula agora e se você já gostou aí do tema, do tutorial, já está contente em ter um novo diferencial para a sua peça, já deixa um joinha aí para mim para fortalecer o canal que eu vou gostar muito e se inscreve se não for inscrito ainda e compartilha com seus amigos que é uma forma de você até mostrar alguém que você está lembrando e que sabe que ela também gosta de fazer crochê, né? Muita gente ainda não conhece o canal, então a sua força vai ser muito importante aqui para a gente. Certinho? Então, bora lá para a aula agora. E para iniciarmos a transformação do nosso crópede, max crópede, eu vou pegar aqui o meu top e vou virar ele assim, ó. Aqui à frente dele, eu vou virar ele, né, as costas para mim, certo? A frente ficou cá e aqui as costas. A gente vai iniciar a carreirinha aqui pela parte de trás. Aqui é o centro da parte de trás, olha, é essa daqui. Então, eu vou vir aqui e vou... Aqui vem do lado e a próxima. Aí, eu vou fazer nessa. Vou começar aqui. Eu puxo a laçada e faço um ponto baixo. Só um detalhe. Eu estou utilizando, gente, o mesmo fio que eu desenvolvi o crópede, certo? Que é o Bela com o Pex de 370. A agulha é a de 2 milímetros, certo? Então, aqui eu já fiz o ponto baixo. Agora, eu vou fazer quatro correntes. E venho para a próxima alça. Aqui, ó. Pego a laçada e faço um ponto baixo. Deixa eu remover essa parte aqui para a visualização ficar melhor para vocês. E agora, eu vou só repetir toda a volta até eu chegar aqui, ó. Novamente. Então, quatro correntes. Venho para a próxima alça. Faço um ponto baixo. Quatro correntes. Venho para a próxima alça. E faço um ponto baixo. Certo? E aí, vai ficando assim, ó. Vamos lá dar toda a volta até chegar aqui novamente. Aqui, agora, eu estou chegando no final, olha, da carreira. Aqui, onde a gente começou, tá? A ponta aqui de início. E para finalizar aqui, gente. A gente vai fazer duas correntes só. Uma laçada na agulha. Vai vir aqui, ó. No ponto baixo. Que a gente fez inicial. E vou fazer um ponto alto aqui, ó. Só que de forma pequena. Não esticar a agulha para ele não ficar grande. E aí, a gente finaliza. Alça bem aqui no meio da alça da rede. Certo? E a partir de agora, a gente vai trabalhar assim. Vou fazer aqui duas correntes. Venho aqui dentro da alça da rede. E vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Venho para a próxima alça. Fixo com ponto baixo. Agora, eu faço uma rede vazada. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntes. Na próxima alça, fixo com ponto baixo. Agora, eu repito esse cheio. Um, duas correntinhas. E dois pontos altos. Fixo na próxima alça com ponto baixo. Agora, repito a alça vazada. Uma, duas, três, quatro. Venho para a próxima. Fixo com ponto baixo. Agora, eu repito a alça cheia. Duas correntes. Dois pontos altos. Fixo na próxima com ponto baixo. Então, aqui vocês já entenderam, né? Essa carreirinha, a gente vai repetir toda extensão fazendo assim. Uma rede preenchida e uma rede vazada. Uma rede preenchida e uma rede vazada, certo? Vamos dar toda a volta até chegar aqui, novamente, para finalizar. Aqui, agora, eu já dei toda a volta. Estou chegando aqui, agora. E essa vai ser a última alça aqui dessa carreira. E a gente faz exatamente como eu já mostrei a vocês, né? A última, a gente faz duas correntes. Dá a laçada na agulha. E vai aqui na basezinha, né? Do ponto onde a gente faz na alça da rede. Puxa a laçada e faz um ponto alto. Pra poder terminar no meio da alça da rede, certo? E ficou assim, ó. Certinho. Esse é o padrão que a gente vai fazer agora. É só repetir as carreiras. Daí, você fica livre pra crescer o tamanho que você quiser. Você pode deixar em formato de blusa, até. Se você quiser crescer bem mais, certo? Aqui, agora, eu já fiz a carreira 1, que é toda vazada. E a carreira 2, que é um preenchido, um vazado. Um preenchido, um vazado. Agora, a gente só repete, certo? Vou repetir essa carreirinha, que é toda vazada. A carreira 1. Aí, depois, eu repito a carreira 2. E assim, eu sigo só repetindo essa sequência, certo? Daí, vocês gravam aí pra poder não esquecer. As carreiras que forem ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, sempre vai ser as vazadas. Todas vazadas. E as pares, que é 2, 4, 6, 8, será assim. Um cheio, um vazado. Um cheio, um vazado, certo? Portanto, essa daqui é a número 3. A carreira, ela é toda vazada. Então, 1, 2, 3, 4 correntes. Vou vir aqui, olha, em cima, aqui na alcinha, na primeira. E vou fazer um ponto baixo. Só isso. 4 correntes. Venho na alça. Faço um ponto baixo. 4 correntes. Venho aqui na alça. Faço um ponto baixo. 4 correntes. Venho na alça. E faço um ponto baixo. Pronto. Daí, vocês já sabem agora. É só sequência, certo? Então, bora lá desenvolver a quantidade de carreiras que a gente deseja. Vou fazer um tamanho pra ficar, né, como o nosso Max Croped. Eu terminei a terceira carreira agora. Que foi a carreira toda vazada. E agora, eu vou fazer a quarta carreira. Que é um vazado e um preenchido. Aí, aqui, eu vim mostrar pra vocês que tem a opção de vocês fazer o preenchido aqui no meio. Pra ficar um design bem bonitinho. Ou fazer o preenchido em cima do outro preenchido. Que é como eu vou fazer. Certo? Mas, vocês têm essas duas opções. Aí, aqui, eu finalizei uma. E vou começar a próxima. 4 correntes na próxima alça. E aqui, agora, é o que é em cima do preenchido. No caso, vocês podem se guiar, né? Que é um vazado. Então, agora, é preenchido. 2. 2 correntes. 2 pontos altos. Venho para a próxima alça. Faço ponto baixo. 4 correntes. Venho para a próxima. E vou fazer assim. Pra ficar preenchido, sobre preenchido. Certo? Mas, como eu falei, vocês podem fazer aqui nesse. Que seria o meio inverter. Fazer o cheio aqui, o vazado aqui. O cheio aqui, o vazado aqui. Aí, vai ficar um design que entre dois vai ter um. Certo? Aí, fica essa opção pra vocês. Vamos continuar agora. Aqui, agora, eu já fiz várias carreirinhas. E vim mostrar pra vocês como ficou. Daí, vocês podem perceber aqui, olha. A carreira, que é uma alça preenchida e uma vazada. Eu fiz 5 dela. Né? E a outra, que é totalmente as alcinhas abertas. Eu fiz 5 também. Totalizando 10 carreirinhas. Certo? Então, após essas 10, eu vou fazer a última. Que é de acabamento. Bem simples. Toda fechada. Não vou fazer essas abertas. Eu, aqui, só fiz 10 dessas. E vou fazer o acabamento. Mas, se você quiser fazer a quantidade maior, pode fazer. Fica a seu critério. Daí, o seu max cropped vai ficar maiorzinho, né? Vai ficar mais comprido. E, se quiserem fazer menor também, fica a critério. Certo? Então, aqui, pra dar sequência. Após fazer aqui o fechamento, faço 2 correntes. Venho no espaço. Dois pontos altos. Vou vir aqui, gente, ó. Em vez de eu pegar aqui na alcinha, eu vou pegar aqui, ó. Em cima do ponto alto. Fazer o ponto baixíssimo. Daí, eu subo 2 correntinhas novamente. Venho no mesmo. Faço 1 ponto alto. Vou no próximo, no próximo ponto alto, tá vendo? Ao lado. E faço o outro ponto alto em cima dele. Daí, agora, eu venho aqui, ó. Na alça. Faço 1 ponto baixo. Unindo. Subo 2 correntes. Venho no mesmo espaço. Faço os 2 pontos altos. E, como eu acabei de mostrar, a gente vai repetir agora aqui o que a gente fez cá. Em vez de eu vir aqui na alça, nessa alcinha, eu vou vir em cima do primeiro ponto alto. Busco a laçada. Faço 1 ponto baixíssimo. Agora, eu subo 2 correntes. Venho no mesmo espaço da corrente. Faço o primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto em cima dele. E faço o segundo ponto alto. Daí, agora, eu venho aqui na alça. E faço a união com o ponto baixo. Aí, agora, eu repito a sequência. E vai ficar assim, tá vendo? Vai ficar assim, ó. A carreirinha toda fechada. Vamos lá. Após eu chegar aqui, ó, eu finalizo o meu trabalho. Certo? Vamos lá.